E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Nesse encontro entre o ditador Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, eu proponho deixar de lado o que é simples marketing diplomático. Em termos de substância, o que é o compromisso da Coreia do Norte de abandonar o arsenal atômico que ela construiu para chantagear os Estados Unidos e os aliados americanos na Ásia, Coreia do Sul e Japão. Ponto para Donald Trump. Mas em todos os demais aspectos, o ditador norte-coreano levou a melhor. Ele fez Trump dar a volta ao mundo para encontrá-lo. O comunicado final que ele assinou é o bastante vago. Não existe, por exemplo, o compromisso de inspecionar a destruição das bombas atômicas norte-coreanas. Existe uma agência da ONU que cuidaria dessas coisas. Kim Jong-un também não assumiu nenhum compromisso sobre direitos humanos. O regime que ele comanda mantém uma censura impedosa à mídia, assassina inimigos e possui campos de trabalhos forçados. Mas há uma outra questão que não aparece em nenhum comunicado e que faz parte da interpretação que a China está dando desse encontro. Prestem atenção. A Coreia do Norte sabe que poderá sobreviver como regime comunista apenas se adotar uma abertura econômica para que ela possa atrair tecnologia e investimentos estrangeiros, exatamente como os chineses fizeram há 30 anos. Será mais um país na região com capitalismo controlado por um partido comunista. É esse também um modelo adotado pelo Vietnã. Isso é bom para todo mundo, mas é menos bom para a população norte-coreana, que não conseguiria mais atirar pela janela o chefe de um regime totalitário e opressor. E agora uma última constatação. E é sobre o Donald Trump. Ele fez as pazes com uma ditadura que já tem a bomba atômica. Mas no mês de abril ele deu um pé no traseiro da ditadura do Irã, que ainda não tem a bomba. Puniu aquele país pelos supostos planos nucleares. São dois pesos e duas medidas. Mas não procurem coerência na política externa do presidente dos Estados Unidos. É assim que o mundo gira. Boa noite.